Olá, sou Woodson Nakamura, oftalmologista especialista em retina. Como fazer para remover perfluorocarbono subretiniano, uma manobra bem simples e direta? Com a ponta do laser, aproxima-se a área onde existe perfluorocarbono subretiniano e com leves toques, deslocando a bolha subretiniana de perfluorocarbono, nós conseguimos extraí-la através da retinotomia periférica. Legenda Adriana Zanotto